E a Rússia declarou nesta quarta-feira que seus aviões já atacaram alvos do grupo terrorista Estado Islâmico na Síria. As missões tiveram comando de militares sírios e, segundo os russos, foram coordenadas com representantes dos Estados Unidos. Relatos divulgados pelas redes sociais indicam que os ataques tiveram como alvo edificações nas províncias de Homs, Hamar e Latakia, onde o grupo Estado Islâmico não opera. O ministério russo não deu mais detalhes sobre a operação, que foi revelada quase ao mesmo tempo em que fontes americanas informaram que a Rússia tinha efetuado os primeiros bombardeios na Síria, perto da cidade de Homs.